Tudo ocorre, corre pra lugar nenhum O que cê vai fazer pra não ser mais um? Uma boa chance de vencer, sobreviver Bem-vindo a selva, mundo diferente ao da TV Tela maquiada, inflamada Fala, fala, fala e no final não fala nada Sistema invade, cê não vê, não vê Tá tudo certo? Não, tá tudo errado O outro lado da história ainda não tá apagado Seguramos os fardos, é pesado, né? É pesado, né? Vai nessa, muço, não esquece seus trucos Bota, derrubaram a pica, ele só tinha 18 Leggência feita, hospital de emergência Alega que não atendeu o convênio, tinha carência Já, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro morri O choque que vem na esquina As três da matina é a dama da noite Milhares de olhares perdidos Peixos sobre os cílios, cepes do açoite Lembranças de tempos distantes Hoje nada é como antes Detalhes e corpos quebrados Coração de gelo e magoa de elefante Ser estúpido é um detalhe Me olha na cara covarde Jogar as mentiras no vento Lutar quanto tempo antes que eles latem A velha história vem com essa Que tá cheia de intenções Antigamente era fácil, destravava portões Só de pensar em algo pra que não se enquadra no doze Mil fita acontecendo e chove lá dentro hoje 48 horas e o rádio ligado Uma barulheira lá fora, mais um sem nome apagado Assim que é muita paz, respeito Que prevalece em todas as quebradas Muita paz seria, ele seria Sofredor, lutador, mais um dos menos favorecido Na selva de pedra sobrevivi quem controla os seus instintos Quem não quer tanta fé, cruz LTC Valentine só nota de 100 no rolê Tem que ver, peso de uma lágrima Da sua coroite procurando Louca na madrugada sem saber onde errou Sempre representou o mesmo Com pai ausente, comida não faltou Sempre pensou em você Com diploma na mão pra ela ser Nem cresceu, só virou um mene Não adolescência pensamos que sabemos de tudo Sou zubrão de areia neste mar que é o mundo Depois dos vinte e tantos cê vê que era verdade Cada conselho, cada lágrima da eterna majestade Nada em vão atrapalha o futuro, viver no passado Cometer os mesmos erros, sabem tá tudo errado Depois o novo dia vem como uma folha em branco Escreva história direito, cuidado com quem tá rabiscando Vai dar um rolê com sua família do lado Ela que tá com você de chevette ou de camara Olha lá, alegria com sua presença Retira, registra lá O sorrisão dessa filha Pensar depois agir, evitar problema Agir depois pensar não sai do lugar, essa é a cena Um coração de guia Contra amar esses mestiço com visão Postar ilusão, influencia Tigre quer atacar o inúmero Domina o dom da morte A corte quer do meu forte, quer sorte Não tranquiliza Fé que é pra vencer, devo fila Somos folha, até me brisa com as folhas Cadaver teu solo Todo ego procurando um pódio Sem caridade ela diz adeus pro dela Aumenta o óbvio Quantas lutas, erros, acertos Resta a dúvida se esse é um fim ou é apenas um começo Lembrando que nem todo ponto final representa o fim da história Que depende só do autor pra saber se o final é de tristeza ou glória Quem é o autor, quem redige esse texto Olhe no espelho, é você mesmo, a vida é um recomeço E o erro nunca justifica outro erro O erro nunca justifica outro erro E aí